É, guys, infelizmente Elden Ring é um jogo horroroso, decepcionante. Tá, isso talvez num universo paralelo, outra galáxia, sei lá. Porque Elden Ring é maravilhoso, véi. Estamos aqui com a nossa maravilhosa review de Elden Ring, meu Deus. Ai, cara, ai, cara, que jogo. Nossa, eu gostei demais. Eu sei que eu sou o cara mais suspeito do mundo dos jogos da Flowsoft, porque eu sou muito fã. Mas Elden Ring é muito bom. Antes de começar a review, eu quero falar que pra mim ele superou a trilogia Dark Souls. Porque eu considero ele um sucessor espiritual de Dark Souls. Então, pra mim, ele superou bem com folga esses jogos. Porque ele é grandioso, ele é épico, ele é bom, gostoso, tem muita coisa pra fazer. Eu preciso também dizer antes da gente começar essa análise aqui, que isso aqui não vai ter spoilers nenhum. Tá, e também, eu quero falar que eu joguei aproximadamente 60 horas, recebi o jogo na sexta-feira. Inclusive, obrigai Bandai por enviar pra nós. E eu estou na área final do jogo, mas eu não terminei ainda. Tá, pra vocês verem o tamanho que tá esse jogo. Mas o tanto que eu explorei com calma, eu não queria ruxar pra fazer uma review. Não queria sair correndo. Até porque o jogo não deixa você ruxar tanto a primeira vez que você joga, a gente vai comentar sobre isso. Eu decidi explorar, fazer as coisas com calma, tentar descobrir coisa opcional. Teve área que eu fiquei perdendo horas ali do meu tempo pra descobrir alguma coisa. Então, por isso. Mas eu tenho uma propriedade ótima pra falar do jogo, porque eu tô no final. Eu tô na parte final já. Acredito que quando essa análise estiver saindo, talvez já tenha zerado o jogo. E, guys, vamos falar de Elder Ring. A gente precisa falar de Elder Ring, esse jogo. Fala sobre essa grandiosidade, esse jogo maravilhoso. Eu, particularmente, gostei muito. E vamos, então, pra nossa review. Lembrando, se você quiser deixar seu like, ajuda aí nós. E se inscreve no canal se você não é inscrito. Muita gente assiste os vídeos e não é inscrito no canal. E desculpa a introdução longa. Vambora, vambora. Elder Ring conta a história da Grande Árvore e do Anel Pristínio, o Elden Ring. Acabou que numa noite teve um assassinato de um dos semi-deuses. E, consequentemente, isso desencadeou numa guerra. O Elden Ring foi quebrado. E os pedaços desse anel ficou ali, conhecido como Grande Runa. E essas Grandes Runas foram distribuídas entre os principais lords, os demigods. E, basicamente, você é um ser imaculado que foi expulso dessas terras. Porque você tinha perdido a graça. A graça é, basicamente, uma bênção da árvore que ela dá pras pessoas. E você foi expulso por causa disso. Porém, agora a graça chama essas pessoas de volta pra ilha. E muita gente não sabe muito o rumo, mas, basicamente, tem que achar o novo Elden Lorde. O que vai unificar, novamente, as terras intermédias do jogo. Com essa introdução, aí, nós estamos jogados. Nós temos 10 classes pra escolher. 10 classes que já foram abordadas aqui amplamente no canal. São elas mesmas. Eu joguei com Vagabonde. E foi a classe, mais ou menos, que eu segui até o fim. Tem uma build muito interessante que eu fiz. Inclusive, a gente vai fazer vídeo de building, etc. E, né, você vai ser jogado nessa terra. Onde você vai explorar, descobrir e tentar saber o que você tem que fazer. Qual é o seu objetivo. E, né, a principal diferença aqui dos jogos todos da From Software é o mapa de mundo aberto. E é com ele que a gente vai começar a comentar. Como a progressão nesse mapa de mundo aberto é feita. E, caras, eu falo que, assim, a primeira vez que eu vi que era mundo aberto e tal. Eu imaginava que, por ter um mapa, o jogo seria um pouco mais guiado. Você teria um pouquinho mais de... Tipo, a From Software te dá uma mãozinha ali pra te ajudar. Só que, não acontece isso. O mapa é de mundo aberto, mas em nenhum momento o jogo te fala, vai pra cá, vai pra lá. Sua missão principal é ir pra esse caminho. Não! Você tem que descobrir sozinho. Você é jogado num mapa. Você não sabe nada que tem ali. Você tem que descobrir um fragmento de mapa pra liberar o mapa, né? Pra você conseguir ver. E no mapa tem vários desenhinhos. Então, você vê um desenho tipo de uma ruininhazinha. Você vê um desenho com um circulozinho. Você marca ponto. E tu vai lá ver o que que é, maluco. Você vê uma construção maior. Provavelmente você fala, ah, que deve ser alguma coisa relacionada à história principal. E tu vai lá ver o que que é, mano. Aí você, às vezes, não consegue acessar. Você fala, o que eu tenho que fazer? Vai explorar o mapa. E o jogo te induz muito a explorar. É uma característica que eu gosto muito. Conforme você vai andando, né? Você marca ponto de interesse. Ou você tá andando, você olha um ponto, um horizonte, alguma coisa. Você fala, vou lá ver o que que é. Vou ver o que é isso. Opa, tem um bichão ali. O que que é aquilo? Vou lá ver. Tem uma construção? Vou lá ver. Eu amo isso. Essa exploração. E é aquele tipo de jogo que me faz assim. Eu tô explorando. Quando eu vejo, eu tô num outro canto lá longe. Caramba, mano. Era pra poder tentar seguir esse rumo aqui primeiro. E, nossa, a exploração eu achei muito boa. Mas, pra quem não curte tanto explorar assim. Saiba, tenha em mente que o jogo te força a explorar. Porque você não sabe o caminho completo dele. Principalmente mais pra frente do jogo. Então, você tem que explorar e muito. E acaba que você descobre muita coisa, muita área, muita dança secreta. Explorando, explorando e explorando. A progressão de mapa, ela funciona assim. Tem mapa, não todos, tá? Tem mapa que, pra você passar pra uma próxima parte do mapa. Ele não é todo liberado. Você precisa enfrentar ou passar pelo boss principal daquela área. Tá? Mas, tem mapa que não. Tem mapa que você consegue ir pra próxima também. Mas, existem pontos do jogo que seus inimigos estão extremamente fortes. Você encontra chefes muito fortes ali no cenário jogado. Você fala, pô, depois eu volto. Mas, a progressão é essa. Então, você não pode ir direto pro chefe final. Nada do tipo. Você vai ter que cumprir requisitos. Pra você avançar no jogo. E, no meio desse mapa. Existe uma série de coisas que você precisa fazer. Que é pra você evoluir como personagem. Porque, se você não explorar as coisas certas. Você não evolui como personagem. Você tem pontos de teleporte. Que te levam pra outros pontos. Que você, olhando. Você, tipo, tem lugar que você fala. Pô, vou pra aquele lugar ali. Aí, você vê toda montanha. Assim, você não consegue chegar. Você fala, meu Deus. Aí, você descobre um outro lugar. Um ponto de teleporte. Que te leva pra lá. Então, tem bastante disso. Tá? Tem outra coisa. Que você precisa abrir um mapa. Porque, quando você chega num mapa novo. Tá tudo cinza. Você precisa achar uns locais. Mas, pra abrir o mapa aí. Sim, vai ficar muito mais fácil. Sua explosão. A primeira coisa que você faz. Quando chega num mapa. O jogo possui os locais de graça. Que são as bonfires. Tem bastante espalhada nos mapas. De uma forma muito... Eu achei muito boa. A forma que elas foram espalhadas. Tá? E você pode fazer fast travel entre elas. E elas servem como bonfire também. Existem as igrejas. As igrejas são construções. Que você também não consegue identificar muito fácil no mapa. Mas, são construções essenciais. Pra você. Porque, na igreja. Existe um item que você pega a lágrima. Que serve pra fortificar os seus Estus Flasks. Né? A sua cura. Então, você vai potencializar a sua cura. É extremamente essencial. Funciona como um Deryx Souza aqui, né? Vai ficar com o Estus Flasks mais um, mais dois. Mas, você precisa achar. Porque, senão, a sua cura vai ficar fraquinha. Tá? Existem também umas mini árvores que possuem as sementes. Essas sementes servem pra você também upar os seus Estus Flasks. Aqui, no caso, agora, de quantidade, né? Você vai pra ter um, depois dois, três. Aí, você aumenta a sua quantidade. Você pode curar de Estus Flasks. Existe o Elixir Magnífico também. Que é um Elixir que você mistura com cristais. Esses cristais você também pega em pontos específicos do mapa. Você precisa fazer um procedimento pra pegar esses cristais. E esses cristais, você pode misturar no Elixir. Ele pode dar coisas diferentes. Você pode misturar. Ele vai encher a sua vida. E, ao mesmo tempo, ele vai aumentar seu ataque mágico por um período. Por exemplo. E tem vários. São vários. Tipo, mais de 30 anos. Muita coisa de cristais que você consegue aí também. Explorando. Óbvio que, além do mapa de mundo aberto, existem os locais mais fechados. Os próprios locais de missão principal do jogo. E também alguns locais opcionais. Existem esses locais mais fechados. Que imitam, tipo, o estilo da FromSoft. Você entra nesse lugar. Você não pode ir pra qualquer canto. Você tem que seguir os corredores. Às vezes, liberar um atalho, etc. Bem inspirado nos mapas que a gente já conhece da FromSoft. Então, nem tudo é só aberto. Você tem essas áreas fechadas. E umas áreas até bem elaboradas também. A gente tem as Dungeons. As Dungeons é o que eu tinha falado. E realmente é isso. Ela é algo muito parecido com os Callies do Bloodborne. Elas têm uma quantidade boa. E elas são feitas para serem mais simples. E eu acho que poderia ter um carinho um pouquinho melhor no design das Dungeons. Porque elas são Dungeons basicamente idênticas. Existem algumas que são um pouco diferentes. Mas, na questão de design, elas são todas idênticas. Ou são catacumbas, como a gente viu no Network Test. Ou elas são aquelas zonas de escavação, como a gente também viu no Network Test. Mas, esses basicamente são os dois tipos predominantes de Dungeons. E elas têm uns itens específicos, inclusive, que é importante você pegar nelas. Mas, esses são tipo o bioma das Dungeons, entre aspas. E só tem basicamente esses dois. Foram poucos que eu vi que eu falei, isso aqui é diferente. Pois é, a maioria é assim. Ou uma caverninha também, né? Então, são basicamente esses designs de Dungeons. Óbvio que o interior delas mudam. Mas, é quase sempre a mesma ordem. Você tem que ir até um ponto, ativar ali uma alavanca. Para abrir a porta para o boy da Dungeon. E por aí vai. Igualzinho o Bloodborne, né? Os cálices eram a mesma coisa. O design era muito parecido. Você tinha que ir lá, ativar para abrir a porta do boy. Então, as Dungeons foram bastante inspiradas, eu acredito, nos cálices. E são bem simples. Em compensação, existem chefes de Dungeons genéricos. Sim, tem bastante. Mas, tem um que são bem legais. E tem umas OSTs maneiríssimas, cara. Tem uns chefes bem criativos dentro das Dungeons também. A gente vai falar dos chefes mais para frente. O cavalo. A gente tem o cavalo que a gente pode usar no mundo aberto. Ele é essencial, tanto para o combate em muitos momentos. Tanto quanto para a exploração. Principalmente para a exploração. Os mapas são bem amplos. Então, você vai se ver constantemente usando o cavalo para tudo. Ele é muito importante. E, principalmente, para você alcançar algumas jogadas que você não consegue. Porque o cavalo pula muito mais alto. Ele tem um pulo duplo. Coisa que você só tem um pulinho. E também tem as torrentes lá que você pega. O cavalo vai e, às vezes, escala uma montanha. Mas, as torrentes são especificamente colocadas no jogo. Pelo próprio design do jogo. Não é você que escolhe onde vai ficar essas torrentes de ar, não. Em questão dos cenários, tirando as Dungeons. Existem cenários clássicos da From Software. Não vou entrar em muitos detalhes para não esporar. Mas existem os cenários bem clássicos da From Software. E também com até uma boa variedade de cenários que a gente encontra pelo jogo. E conforme a gente vai pegando e indo para áreas de mapa novas. Tem uma boa mudança brusca nesse cenário. Uma novidade do jogo é a estátua de Marika. Que essa estátua, basicamente, fica posicionada em alguns pontos. Que ela funciona como checkpoint. Mas é diferente das bonfires. Porque você não pode... O passe, a personalização são checkpoints. E elas têm áreas de checkpoints. Então, se você sair meio que da área dessa estátua. O ícone da estátua ali embaixo da sua barra de estamina vai sumir. E você morrer, você volta para o bonfire. Porém, se você estiver com o ícone da estátua, você morrer. Você escolhe. Tem um menu ali que, quando você morre, fala. Você quer voltar para a fogueira. Para o local de graça. Ou para a estátua. E aí, você escolhe. Ela é boa porque... Tem algumas estátuas que ficam antes de alguns chefes que têm espalhados no mundo aberto. Então, você falece. Você volta ali para a estátua que, às vezes, está bem pertinho dele. Para você tentar de novo. E não ficar andando um caminho gigantesco até ele, né? Outra coisa é que existem vários NPCs espalhados pelo mapa. Infelizmente, não aparece o ícone deles no mapa. Eu gostaria quando você encontrasse. Porque, às vezes, eu ficava. Putz, onde que eu vi aquele NPC? E esses NPCs vendem várias coisas. Cada um com sua loja. Mas, uma das coisas que eles vendem interessantes são segredos. Você pode comprar esses segredos. E também receitas. Essas receitas abrem mais o leque de coisas que você pode craftar. E os segredos, eles contam um textinho ali. Às vezes, você pode descobrir itens, dungeons e diversas coisas. Lendo esses segredos e indo para o local que ele meio que aponta. Não é um mapa. Isso é um texto. Então, fiquem espertos. Porque, às vezes, é um pouco difícil de adivinhar. E também tem as espadinhas de pedra. Essas espadinhas de pedra são, basicamente, as pedras de farros. Né? Do Dark Souls 2. Existem uns ícones ali. Umas estatinhas de gárgula em alguns locais. Com uma barreira. Então, você pega esses itens e explorando também. Eles são um tanto escassos, tá? Então, use com sabedoria. E você coloca nessas estátuas de gárgulas. Que eles vão abrir ali a barreira ou a porta para você. E você pode explorar aquela área. Ver se tem coisa interessante ali. Agora, vamos para outra coisa maravilhosa. Chefes e inimigos, mais especificamente. Chefes principais. Mano, eu não posso espoilar. A gente vai fazer. Eu quero fazer um reviewzinho ali. Umas coisas com spoiler. Depois, para quem quer ver. Mas, meu Deus, cara. Tem uma luta incrível. Incrível. Tanto de cutscene, música, design. Enfim. Absurdo. Absurdo. Eu gostei muito ali dos chefes principais. Eles são muito bem feitos. A grande maioria deles são bem únicos e legais. Chefes de mapa e dungeon. Como eu falei. Existem chefes de mapa e dungeon que são interessantes. São bem feitos. São meio bizarrinhos. Mas, tem muito chefe genérico também. Nem só nas dungeons. Também nos mapas ali. Então, existe muito, por exemplo. Inimigo transformado em chefe. Igual o Bloodborne faz. A gente pega aquele inimigo e transforma em chefe. Às vezes, adiciona um elemento nele. Tipo, é o mesmo inimigo, mas tem um ataque de raio. O mesmo inimigo, só que às vezes é uma dupla. Então, existe bastante dessa repetição de boys. É aquilo. Eu falei. As dungeons são tipo cálice. É mais quantidade do que qualidade. Tem ali os interessantes. Tem. Mas, também tem muito ali reciclado. Que são inimigos e tal. No mapa principal, até também tem. Só que, no mapa principal, a tendência dos chefes, por ser mais espaçosos, é serem mais interessantes. Mas, ainda tem algumas repetições e variações da mesma repetição de inimigo. Quando tu derrota um boss principal, você dropa a lembrança dele. A lembrança dele serve como a alma do chefe no Dark Souls. Você pode consumir essa lembrança e ganhar runas barra almas, que serve para poupar o seu personagem. Ou você pode, no NPC, ir lá e trocar pela arma de chefe ou outro item do chefe. Cada chefe pode dar até dois itens. Então, você tem um chefe que pode dar uma arma dele e uma magia. Ou uma arma e outra coisa. Então, são dois itens. Porém, você só pode derrotar um chefe. E aí que entra o sistema de que você pode duplicar lembrança. Você precisa fazer um procedimento, tá? E cada vez que você quiser duplicar uma lembrança, você vai ter que achar esse local no mapa para fazer. E aí você pode ir lá e duplicar essa lembrança do chefe. E você vai ter duas almas de chefe. Aí você pode usar ou você pode ir lá e craftar o item que você quer. Bem interessante. Evita você ter que rejogar o jogo como os jogos da Fon Software faziam. Os chefes mais principais ali, eles dropam as suas runas. E essas runas, elas servem para você equipar. Cada uma tem um efeito diferente. E você pode colocar lá. Porém, elas não ficam totalmente ativas. Você precisa usar um item específico para ativar o efeito daquela runa no seu personagem. Então, esse item também é farmável, mas é um tanto escasso. E você precisa usar em situações, porque as runas ativam um efeito bom, dependendo da runa. E você precisa usar em situações um pouco mais de inteligência. Senão, você vai torrar tudo o que você tem. Em questão de variedade de inimigos, tem muito inimigo criativo. Outros inimigos um tanto familiares aí, para quem curte a série Souls. Mas, tem uma boa variedade. Conforme você vai avançando, progredindo, trocando de cenários. Esses inimigos vão variando. Senti que, para o final, eles tendem a repetir um pouco. Você já viu muitos inimigos. Então, eles voltam ali, um pouco mais para o final. Mas, até assim, a metade zona. É bastante novidade de inimigo. Você vai encontrando e fala. Opa, o que esse aqui faz? Opa, o que aquele ali faz? Enfim. E são com designers bem interessantes também. Tem uns bem bizarros, uns bem legais. E por aí vai. Em questão do combate, ele é basicamente o combate de Dark Souls. Para quem conhece, esquiva, ataque fraco, ataque forte. O menu é basicamente semelhante. Com exceção de que você pode segurar o triângulo ali. E equipar uns atalhos, por exemplo. Que é bem útil. E agora, também, para você equipar a espada nas duas mãos. São outras teclas, né? Basicamente, segurar o triângulo ou Y. E apertar o R1, por exemplo. A novidade agora é o cavalo. Você tem um combate a cavalo. E muitos dos inimigos que você vai enfrentar. Que tem a opção ali de usar o cavalo. Acaba sendo mais viável usar o cavalo. E o combate do cavalo é bem simples. Você vai andar, atacar e pegar a distância. Andar, atacar. Você não pode fazer muita coisa. Você não pode defender, por exemplo, o cavalo. Não. O personagem vai lá, segura a espada em duas mãos. E vai na alegria de viver. Temos os summons que todo mundo já conhece, né? Você explorando dungeon. Explorando ruínas. Derrotando alguns chefes. Às vezes no mapa. Às vezes dentro de dungeon. Você dropa summons. Esses summons aí são bichinhos, minions. Que você usa para te ajudar na batalha. Esses summons podem ser feitos upgrades. Então eles melhoram o ataque e a vida. Tá? Então é importante você fazer o upgrade do summon. Se você quiser usá-lo de forma eficaz. Se não você vai usar. O chefe vai bater uma vez. Já era seu summon. Não adianta nada. Você tem que culpar os summons. Tá? E tem áreas que pode usar. Existe um ícone no canto da tela. Que mostra que você pode usar um summon ou não. Então tem áreas que você pode usar. Tem voz que você pode usar. E tem outros que não é permitido. Outra novidade é que você tem uma quebra de postura muito mais fácil. Né? Contra os inimigos. Que você pode. E usem bastante isso. Você pode usar defesa. Quando você defender. Você aperta o R2. Que ele vai dar tipo. Vai piscar. Vai dar um contra-ataque. Isso quebra a postura dos inimigos. Porém. Tem suas desvantagens. Inimigos que dão muito ataque rápido. Assim. Seguidos. Se você usar isso no primeiro ataque. O segundo ataque dele vai pegar. E vai cancelar você. Outra coisa. É que existem inimigos que demoram mais a quebrar. Então você tem que usar. Às vezes três vezes. Para o inimigo perder a postura. Diferente do parry. Que você usa uma vez. E o inimigo já foi. Então. Tem essa. Diferença. Aí. Do parry. O parry. Primeira vez vai. Só que o parry. É muito mais arriscado. Para você errar. Esse aqui é um pouco mais fácil. Mas também. Você pode tomar porraditas. Mas. Vale bem a pena usar ele. Ele é bem interessante. E principalmente contra inimigos humanos. É quase essencial você usar. Existe também o pulo com o R2. Que você pula. E bate no inimigo caindo no chão. É bom. Porque às vezes ajuda. E quebra a postura dele. E falando dos inimigos. Chefe. Dificuldade. Ó. Vou adiantar para vocês. Que o Miyazaki deu uma trollada na galera. Que ele falou que o jogo seria mais fácil. Só que. Chega um ponto do jogo. Que o negócio. Fica difícil. Véi. E muito difícil. E. Assim. Tem chefe ali. Que digno de eu colocar. Num top 10 chefes. Mais difícil da From Software. E eu posso dizer isso. Tranquilo. Difícil. O jogo fica bem difícil. Tá. Principalmente. Alguns inimigos. Cara. Coisa que. Os Dark Souls. Eu não acho que é tanto assim. Os inimigos. Mas se esteja um pouco no final. São poucos inimigos. Que realmente são difíceis. Aqui não. Aqui tem uns inimigos que realmente com dois lapadinhas. Ou até uma. Às vezes. Você vai de base. Cara. E. Eu acho que isso foi feito. Porque. O jogo quer que em alguns momentos. Você use o Stealth. Né. O Stealth é uma novidade do jogo. Que eu deveria ter falado no combate. Eu esqueci. Mas enfim. Que você. É um Stealth. Basicamente. Um Stealth bem básico. Né. Mas é um Stealth. E tem inimigos que são muito fortes. Então eu acho que o jogo. Quer que você use o Stealth. E passe por ele. Sem atacar. Sem lutar. Eu senti isso. Pelo menos. Né. Então foi muito cenário. Que eu me via. Às vezes. Nem usando Stealth. Correndo na carreira. Eu até mesmo. Para chegar num próximo ponto. Porque. Eu estava falecendo muito. Então. Realmente. Tem uns momentos bem tensos. Com inimigos comuns. Não só com chefes. Tá. Outra coisa. É novidade. São os craftings. Que você pode craftar itens. Eu não usei muito. Eu não sou muito. De usar itens consumíveis. Tipo bombinhas. Eu uso. Coisas de bui armas. Geralmente. Coisas para. Tipo. Tirar veneno. E esses itens aí. Consumíveis. Basicamente. Todos são feitos em crafting. Tá. Então é bem importante. Você coletar itens do cenário. Derrotar alguns bichinhos. Ali do cenário. Porque. São feitos. Flechas por exemplo. Tudo é feito no crafting. Você não tem muito mais. Aquela opção de comprar. Itens. Ali de NPC. Então você tem que. Procurar. Craftar os itens. Vamos falar agora. Das armaduras. Armas. Magia. Etc. Uma coisa que eu percebi. É que o jogo tem muita arma de fé. E muita magia de fé. Tá ligado aquelas magias em que vazaram. Que eram bem legais. A grande maioria delas são de fé. Baseada em fé. Eu não sei. Se o jogo quis fazer isso. Com a coisa relacionada ali. A árvore e tal. Mas. Não sei. Eu sei. Achei que tem muita coisa voltada para a fé. Eu não fiz builds de fé no jogo. Mas eu vou me sentir tentado a fazer. Quem gosta. Vai se sentir em casa. Mas cara. A maioria das coisas. Legais. A princípio. É baseada em fé. É muito louco. Tudo bem. Que tem muita arma que você pega de fé. Você pode trocar. Mas em questão de magia. Não. Então. Tem bastante. E. A maioria das coisas novas. Que eu vi de magia. É tudo. Tipo. Milagre. É fé. E. Tem bastante armadura legal. Tem. Bastante arma legal. Armas antigas. Também voltam aqui. Aparecer. Muitas delas clássicas. Uma coisa nova. É que você pode trocar o visual das armaduras. Você pode ir lá. E alterar vés. Mas é algo muito tímido. Assim. Sabe. Algumas armaduras deixam você fazer isso. E geralmente. É uma mudança. Tipo. Que você nem vê direito. Algumas armaduras. Tem tipo uma capa. E você pode ir lá e alterar. Ele tira a capa. E dá uma versãozinha um pouco alternativa. Para a mesma armadura. Eu peguei várias armaduras. E algumas poucas. Deixam você fazer isso. Então. É bem simplesão mesmo. Tá. Não se empolguem tanto. Eu preferia ver um elemento. De que você pudesse. Puxar os status todos. De uma armadura. Peso. Defesa. E colocar em outra. Eu acho que seria muito mais legal. Do que você alterar a capinha. E tal. Mas enfim. É uma opção a mais aí. E a gente tem as cinzas da guerra. Que a gente já comentou aqui. E as cinzas da guerra. Basicamente. É a forma de você imbuir as armas. Como você tinha antigamente. Você podia imbuir. Com afiado. Sharp. Por exemplo. E ela escalava com destreza. E não era toda arma. Que deixava você fazer isso. Isso aqui é a mesma coisa. Só que aqui. Além de você. Pegar e mudar a escala da arma. Ela começa a escalar. Com outro atributo. Você também precisa trazer. A habilidade. A cinza da guerra. Junto com ela. Então é como se você mudasse. A weapon art da arma. Junto você pode trocar. Ou não. Você pode pegar só a weapon art. Também. Trocar ali. A escala. Então tem o weapon art. Que vem com uma magia junto. E ela obviamente. Vai escalar com inteligência. Por exemplo. E então. Você pode fazer. Uso. Disso daí. Tranquilamente. Mas existem armas únicas. Por exemplo. Que não permite trocar. Como funcionava no Dark Souls. Arma que você não podia trocar. A imbuição dela. Era aquilo. E acabou. E aqui tem muita arma. Que é assim. Geralmente são as armas mais comunzinhas. Que você pode fazer. Essa imbuição. E trocar. A seu gosto. Uma novidade. Que eu achei muito boa. Foi. Que o sistema de upgrade. Ficou muito mais simples. De Monsouza era horrível. Ele gostava de. Pegar um tipo de pedrinha. Para cada tipo de upgrade. Depois eles começaram a simplificar. 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 E acho que aqui. Acabou. É o mais simplificado que a gente tem. Porque existem. Dois tipos de pedra. Basicamente. Que é como se fosse. A titanita. E a titanita cintilante. Nos jogos. Que você tinha uma arma. Um pouco mais especial. Que ela upava menos. Mas usava titanita cintilante. E as armas que upavam mais. Às vezes. Eu tinha mais 10. Por exemplo. E usava o titanita comum. Só que aqui. É um nome muito mais simples. É pedra de forja. E pedra de forja sombria. Pedra de forja sombria. São para as armas mais raras. E pedra de forja. Para as armas. Aí. Um pouco mais comuns. Né. E agora. Elas tem só um número do lado. Elas não mudam de nome. Né. Por exemplo. Tinha pedra de titanita. Titanita grande. Agora não. Agora é. Pedra de forja 1. Pedra de forja 2. Pedra de forja 3. Aí. Tipo. O nível da arma. Que vai precisando. Das pedras de forja. Vai aumentando. Então uma arma mais 10. Vai pedir pedra de forja. Às vezes 8. 9. Ou até 10 mesmo. No caso da sombria. Ele começou a pedir certinho para mim. Então tipo. Para eu upar a arma do mais 8. Para o mais 9. Eu precisava de uma pedra sombria 9. Tá. Mas isso também não é regra. Às vezes o número. Não acompanha o mais da arma. Mas basicamente ficou assim. Você sabe. Pô. A 5. É inferior a 6. E por aí vai. A 1. É a mais básica. Ficou muito simples de entender. Muito mole mesmo. Uma coisa que. Tipo assim. Eu explorei muito o jogo. Mas até agora eu não descobri. Eu acho que não tem como. É fazer. Upgrade. De cajados. Que bizonho. Tipo. Esquisito. Eu testei. Cheguei a testar uma build de magia. Eu não gostei. Eu acho que o dano ficou ruim. E os cajados. Você não pode upar. Tem cajado. Você pega. E você tem que usar ele daquele jeito. Eu estranhei muito. E só as armas são upáveis. Eu não sei se existe algum NPC. Alguma coisa que eu não achei no jogo. Porque o jogo ainda tem muita coisa para descobrir. E que dá para upar. Mas. A princípio. Não tem como você upar cajado. Eu achei que as magias vão ficar bem fracas nesse jogo. Mas isso aqui eu não tenho propriedade total para falar. Porque eu não joguei com magia. Só cheguei a testar em alguns momentos. Mas não dá. É engraçado. Existem também os sinos que você pega explorando. Dungeons principalmente. Mas também pode ser em cenários. Esses sinos. Você dá para um NPC em específica. E ela começa a vender alguns itens. Era como você fazia ali com as cinzas no Dark Souls 3. Você dava para a vendedora. E ela começava a vender mais itens. Basicamente é uma coisa. Só que aqui é chamado de sinos. E você achando esses sinos. Você pode dar para ela lá. E você vai upando o seu personagem. PVP. O PVP é basicamente a mesma coisa. Você pode colocar sinalzinho. A pessoa pode invocar. Você pode colocar sinal de invasão. Você pode invadir. As invasões ali. Só pode se você estiver em co-op. A princípio. Como eu joguei a versão aqui. Que ainda não está liberada para o público. Eu não fui invadido nenhuma vez. Eu também não consegui invocar ninguém. Tá. Então. Eu não sei muito. 100% como está sendo isso. Mas eu sei como funciona. Por base do Network Test. É basicamente o Souls. Outra coisa. Que talvez possa deixar uns tristes. É que não existe mais covenants no jogo. Pois é. Nenhum momento você vai. Você fala. Você quer entrar nessa covenants. Não tem mais isso. Não existe mais covenants. É o bom e puro. PVP. E acabou. Eu acredito que eles não colocaram covenants. Porque o mapa é muito aberto. E tem covenants com coisas muito específicas. Talvez não daria muito certo. Mas enfim. Para quem curte. Eu acho que é bem triste. Porém. Para quem gosta de platinar. Deve ser bom. Porque não vai precisar ficar farmando coisa de covenants. E bem. Basicamente é isso. Sobre o jogo. Deixa eu dar aqui. Falar os meus prós. E os contras sobre ele. Porque também tem coisas negativas. Tá. Os prós é. Ele sempre te induz a explorar. E o jogo é massivo demais. Né. Eu sinto falta de ter mais gente para saber do jogo. Para eu descobrir algumas coisas. Porque jogando assim as cegas. A hora que eu me reuni com outras pessoas que também receberam o jogo. E mesmo assim a gente trocando informação. É muito difícil descobrir tudo que tem para fazer. É um jogo que a gente vai ter que esperar lançar. Vai ter que esperar algumas semanas. Que as pessoas na internet. Um monte de gente vai começar a trocar informação. Vai juntando. E vai descobrindo coisas. Localizações. Segredos. Porque é massivo. É muita coisa. Tem muito segredo. Tem muita coisa para descobrir. Tem muita arma para achar. Que eu provavelmente deixei para lá. E não vi. Cara. É muita coisa. Quest principalmente. Que as quests do Soul. São sempre um pouco brandas. Assim para você descobrir as coisas para fazer. Então eu sei que eu deixei muita coisa passar. Mesmo eu tendo explorado muito. Velho. Explorado muito esse jogo. Ainda eu sei que tem pontos que eu não consegui chegar. E isso é legal. Porque é um jogo com uma vida boa. É um jogo que eu acredito. Que se você realmente for tentar fazer tudão. Vai passar de 100 horas. Fácil. Fácil. Esse negócio de 30 horas. Eu acho que é só se você já tiver zerado. Você saber tudo o que você tem que fazer. Porque fácil. Estou com 60 horas. Estou com 60 horas. Eu já estou muito acostumado com esse jogo Souls. Então eu já não sofro toda aquela dificuldade. Que eu sofria no 1. Por exemplo. Eu demorei bastante a zerar. E ainda assim é muito grande. É muita coisa para fazer. É muito massivo. É muito segredo. Provavelmente para descobrir. Eu estava lá. Com 40 horas de jogo. E estava a Fronsoft. Eu lançando o trailer novo. Eu fiz o trailer de lançamento. E tinha coisa que eu falei. Caramba mano. Eu nem encontrei isso no jogo ainda. E cara. Eu explorei muito. Como assim. Então tem muito segredo. E a internet vai fazer esse papel aí. A gente vai descobrindo coisas. E conforme a gente vai descobrindo. Obviamente. A gente vai fazendo em vídeo aqui. E muito legal isso cara. Eu gostei basicamente dessas coisas massivas. Eu gostei das boss fights. Eu gostei de toda a exploração. O combate. Aquele combate de souls que a gente está acostumado. Tudo muito bom. Porém vamos aos pontinhos negativos. O primeiro ponto negativo. É que eu achei que tem muito pouca invocação de NPC. Para te ajudar. Nas lutas principais pelo menos. Não precisa ter em dungeon. Mas em luta principal. Cara. Eu não sei. Se é alguma quest que eu deixei de não fazer. E aí provavelmente aquele NPC me ajudaria. Mas nos Dark Souls. A gente tinha aqueles NPCs avulso. Que você estava lá. Tinha um sinalzinho. Você não precisava fazer quest nenhuma. E ele te ajudava. E cara. Basicamente não tem isso. Para quem joga online. Talvez não se tivesse falta. Porque vai ter sinal dos amigos lá no lançamento. Vai ter um monte de gente se ajudando. Beleza. Vai lá e invoca. Mas para quem joga offline. E não assina um serviço de. Por exemplo uma plus. Vai sentir falta dessa ajuda. Tinha aí. Não vai ter muita ajuda de NPC. Nos bosses. E isso. Eu achei um ponto negativo. Porque. Os outros Souls tinham uma ajuda. E é bom para quem joga offline. Para quem joga online. Talvez não tanto. Para quem joga offline sim. Outra coisa é a questão de performance. Eu recebi o jogo no computador. Eu joguei no PC. Tá. Meu processador. Não é o mínimo. Para os máximos. É um Ryzen 5. 2600X. Pediam acho que um 3500. Alguma coisa assim. Mas minha placa de vídeo. Ela é boa. Eu preciso trocar o processador. Que tá no gargalo. Mas a minha placa de vídeo é boa. É uma Ryzen 63060. O jogo rodava. 60 FPS. Mas. Tinha muitas quedas. De 60 para 40 FPS. O que me fazia sentir muito. Uma queda. E também tinha uns momentos. Que o jogo realmente. Caia assim. Para. 27 FPS. 26 FPS. 26 FPS. Mas não é do nada. Geralmente. Quando eu tava andando no mapa. Caia. Provavelmente. Ele tava carregando uma área. Tava carregando alguma coisa. E dava esse drop. Depois que eu fui na configuração da NVIDIA. E fixei o FPS em 40. Que era para não ficar sentindo aquelas quedas. Melhor ficar no altão. E sentindo queda. Ou é melhor fixar. E não sentir queda. Eu falei. Vou fixar. Melhorou bastante para mim. Mas ainda tinha aquelas quedas. Para baixo. De 30. Acontecia. Porém. Vale mencionar. Que eu tô jogando antes do patch do lançamento. Pode ser que isso mude. Mas. As reviews. Né. É com base no que eu joguei. Não interessa. Se depois vai melhorar. Eu falo com base no que eu joguei. E eu tive esses problemas. Mas pode ser. Que eles sejam bem melhores no lançamento. Bem melhores. Não aconteça no lançamento. Outra coisa. Que eu achei muito ruim. Que eu espero que eles mudem o update. Cara. É que você não pode abrir o mapa. Quando tem um inimigo por perto. Ou tem um inimigo em alerta. A lógica. Não faz sentido. Porque você pode abrir o menu. Mexer nas armas. Mexer nos itens. E o bicho tá lá te atacando. O jogo não tá nem aí. Não tem pause. Como todo Dark Souls. Mas o mapa não. Ele não deixa. Simplesmente. Você não pode abrir o mapa. Quando tá um inimigo perto. Ou um inimigo em alerta. Simplesmente. Ele tá longe. Mas tá em alerta. Você não pode. Você tem que esperar. Se esconder. Pra abrir o mapa. Eu achei isso muito ruim. Me deixa abrir o mapa. Mesmo que eu sofra as consequências. Mesmo que eu não esteja vendo o inimigo. Ele me bata. Deixa eu abrir o mapa. Porque esse jogo é muito útil. O mapa. Porque às vezes. Você precisa saber. Pra onde você tá indo. Pra construção. Porque é muito grande. Então. Isso atrapalha. Bastante. Cara. Eles poderiam. Eu sei que muita gente pensa. Ah. Mas é porque a pessoa. Podia pegar. E dar um Fast Travel. Mas. Dá pra bloquear. Tem áreas. Por exemplo. Que você não pode. Você pode abrir o mapa. Você não pode usar Fast Travel. Era só fazer isso. O inimigo tem alerta. Bloqueia Fast Travel. Mas deixa abrir o mapa. Pelo amor de Deus. Enfim. Esse aqui são os pontos positivos e negativos. Ficou um pouco longa. Mas mano. É um jogo mais esperado do ano. É um jogo que eu mais tô esperando aí. Então. Falei tudo que eu precisava falar. Desse amorzinho aqui. Que é chamado Elder Ring. Eu arrisco. Porque esse aqui é um dos melhores jogos do ano. Tá. Jogão. Jogão. Cipar o melhor jogo do ano. Né. Os próximos jogos vão ter que rebolar bastante. Muito bom. Gostei demais. E. Quando lançar. Espero que vocês gostem tanto. Quanto eu gostei. Enfim cara. Essa aqui é a minha review. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo. Grande abraço. Um beijo no popô. E fui.